Eu errei quando acreditei totalmente em você A gente quando se apaixona não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz e nunca vai sofrer Porque Qualquer pessoa apaixonada fica certa e surda E incapaz de aceitar conselhos como ajuda Insiste na paixão errada até se arrepender Sem saber Eu devia ter notado Naquele dia que você me olhou Coração despreparado Abandonado, carente de amor Eu nada pude dizer Você soube fazer Me pegou Comecei a gostar E quando ia te amar Me deixou Eu vou lutar pra lhe tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Não é possível que eu não encontre outra pessoa Boa que esteja à tua E melhor do que você Eu vou lutar pra lhe tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível que eu não encontre outra pessoa Boa que esteja boa Boa que esteja boa E melhor do que você Que não me faça sofrer Eu devia ter notado Naquele dia que você me olhou Coração despreparado Abandonado, carente de amor Nada pude dizer E você soube fazer Me pegou Comecei a gostar E quando ia te amar Me deixou Eu vou lutar Eu vou lutar pra lhe tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível que eu não encontre outra pessoa Boa que esteja à tua E melhor do que você Eu vou lutar pra lhe tirar da minha mente Vai levar tempo Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível que eu não encontre outra pessoa Boa que esteja à tua E melhor do que você Que não me faça sofrer Montil, alivete, seu espírito pirata Grrrr, não pôr cartão nordeste O chapibão